Olá, boa tarde. Acompanhe agora a segunda edição do Giro de Notícias da Jovem Pan. O cirurgião Antônio Macedo, um dos médicos da equipe que atendeu o candidato do PSL à presidência Jair Bolsonaro, confirmou nessa quarta que vetou a participação do militar da reserva no debate da TV Globo, marcada para essa quinta-feira. Segundo Macedo, que visitou o Bolsonaro esta manhã no Rio de Janeiro, acompanhado do médico Leandro Echenique, o candidato se recupera bem e os antibióticos foram suspensos, mas foi aplicada a infusão de ferro para melhorar o quadro de anemia. Os filhos e a mulher de Bolsonaro também foram contra a participação do candidato no debate. O goleiro Bruno, condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio, está perto de sair da prisão e cumprir pena em regime semiaberto domiciliar. De acordo com o advogado dele, Fábio Gamaleite, que concedeu entrevista exclusiva ao repórter Alambrito da Jovem Pan, isso já deveria ter acontecido antes. Ele acredita que os juízes de Varginha, onde Bruno está preso, tratam o ex-jogador de Corinthians e Flamengo como chacota. Ainda de acordo com o advogado, a liberação não aconteceu porque ninguém em Varginha quer ver Bruno nas ruas. Entretanto, ele entende que será inevitável mudar o regime em novembro. Para Gamaleite, isso só acontecerá caso ocorra alguma falta muito grave. A Receita Federal está enviando cartas a 380 mil contribuintes de todo o país alertando para erros na declaração do imposto de renda deste ano. Caberá ao próprio contribuinte corrigir as informações e encaminhar uma nova declaração retificadora à Receita. Isso tudo acontecerá de forma eletrônica, por isso não será necessário procurar um posto de atendimento. Em qualquer momento, o contribuinte pode checar o extrato de declaração que aponta as possíveis pendências ou informe que a declaração está na fila da restituição. Quando houver alguma pendência, no próprio extrato serão fornecidas informações sobre os procedimentos que deverão ser adotados. Esse foi mais um giro de notícias da Jovem Pan. Para essas e outras informações, acesse as redes sociais ou confira tudo isso e mais um pouco no www.jp.com.br.